Trânsito do dia Lá de um lado é pro outro Não tem jeito Fica preso Em qualquer rua Isso são as obras da presa santa De um lado é obra De um lado é trânsito Largado, mal acampado Previsão era pra dezembro Continua e passou pra janeiro Janeiro daqui a pouco tá terminando Entra fevereiro Vai março e a previsão Vem pra março O povo vai terminar Mas o cidadão vai se mal Vai limpear do jeito que dá pra viver Só as coisas que ficam pelo meio do cabelo Isso pra chegar na praça cerca Tudo parado Nada anda Um Tibir A espécie Não tem ainda Isso é o que acontece na Praça Serca. Uma obra que já está há mais de seis meses, causa um transtorno muito grande e uma falta de respeito ao cidadão brasileiro e ao morador do bairro e à adjacência. Fiação caindo ao caminho num ponto de ônibus, onde o cidadão que vai trabalhar tem que enfrentar essa dificuldade. Onde estão as autoridades para resolver esse tipo de problema que acontece no dia a dia? O fio no meio do ponto de um ônibus, a senhora ligue, desviar da fiação. O mau acabamento das coisas, tudo largado no meio do caminho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Olha a fiação aqui como é que está. Tchau. O cidadão tem que passar na rua com certa dificuldade para poder chegar ao ponto de ônibus. Nesse trecho todo que passamos não vimos uma pessoa trabalhando. Os fios tudo caindo onde o pedestre tem que passar a fiação está. Aqui já conseguimos enxergar alguém trabalhando. Alguns trabalhadores. E eu que exerço uma profissão de taxista sofro muito com esse caos. É tanto buraco, muita coisa pelo caminho, nada sendo feito rápido. Nós estamos aí prestes a copa do mundo e muita coisa por se fazer ainda. Isso aqui é praça seca onde vai ter uma estação. Aqui temos alguns trabalhadores. Aqui pelo menos as coisas estão andando, tem alguém trabalhando. Mas ainda tem muita coisa para se fazer ainda. Muita coisa em fase de acabamento e outra ainda sendo construída. Mais ali a frente nós vamos hoje caminhando para o Mato Alto. Onde nós temos antes o Ipaze. A obra ali está muito precária. Um andamento muito pouco. Não sei se ainda está com lama. Creio que deve estar por causa da chuva dessa madrugada. Deve ter alguma coisa alagada, mas... Vamos ver como é que está. Um agradecimento para o Bairro do Senador. Um agradecimento para o Bairro do Senador. Um agradecimento para o Bairro do Senador. Mas o prazo que era pra ser cumprido Não foi cumprido da obra Então A demanda de espera vai ficar maior Vamos botar algo bonito também O dia está lindo O céu está azul A temperatura está agradável Mas vai esquentar mais Exatamente agora nós estamos com 27 graus De temperatura Às 8 e 5 da manhã São exatamente 10 minutos e 40 segundos de vídeo E aí nós não andamos quase nada Aqui encontramos mais alguns trabalhadores Estão aqui Conversando Se preparando para mais um dia de trabalho Mas ali a classe nós já temos gente trabalhando Ao fundo lá nós temos A igreja Batista Barão da Taquara Uma igreja que eu frequento E ela se localiza no centro da Praça Seca Desculpa Algumas falhas Na imagem Estou filmando Estou filmando dentro de um carro No qual eu trabalho Tentando mostrar um pouco do dia a dia de um cidadão Nesse trânsito Nesse trânsito Aqui mais obras pela frente A maioria do comércio perdeu uma boa parte da servidão do seu comércio A calçada diminuiu muito Até uma dificuldade um pouco maior para o pedestre Não sei qual a solução que vai ser dada Para melhorar este caminho Aqui parece ser um mestre de obra dando as instruções Para os funcionários No que tem que ser feito São mais trechos em obras Estão chegando em alguns pontos Aqui é onde vai haver uma grande mudança Uma casa que foi Na realidade era uma farmácia E tinha um material de construção do lado Que foi Praticamente demolido Para desocupação pela prefeitura E nós percebemos que o acabamento ali Também não foi gerado Possivelmente deve ser construído algo ainda Mas lá pra frente nós temos algumas casas E em volta já foi tudo consertado E a casa ela está com azulejo Tem pichações O cidadão brasileiro que é muito correto Ele gosta de enfeitar a cidade com as pichações dele Faz o trabalhozinho dele desonesto E isso está deixando feio Aquele bairro Um pouquinho mais a frente ali no Mato Alto Que é conhecido como Ipaze Ao longo do tempo As coisas vão mudando E a tendência É tentar melhorar Aqui encontramos alguns carros Que fazem frete de mercado Um transporte ilegal Carros em péssimas condições E trabalha aqui próximo até Um posto policial da Praça Seca Nós estamos com 15 minutos de vídeo Desde a rua Bernardino Doutor Bernardino E não chegamos nem na rua Florianópolis Pra ver a intensidade do trânsito Como é complicada E tome buraco Buraco em cima de buraco Nós encontramos uma máquina Que está fazendo algum tipo de trabalho No decorrer do dia Ali mais a frente nós encontramos A rua Florianópolis Calça da moto Passando em cima da calçada Fazendo trabalho Dando trabalho ao pedestre Mais uma Duas motos Atrapalha até o pedestre A continuar andando na calçada Verso as notadas Eu espero que